Salve, salve, rapaziada! Aqui quem fala é o Gui West Games com mais um vídeo de PES 2017, mais precisamente rumo ao estrelato. Bom, rapaziada, não esquece de se inscrever no canal, dar o seu like, compartilhar e comentar para a evolução do canal e ter cada vez mais vídeos sobre PES. E hoje é a final da Copa del Rey contra o Barcelona, meu ex-clube! É, rapaziada, só restou essa competição, pois o Campeonato Espanhol, no vídeo anterior, vocês podem ver que o Real Madrid nos derrotou em casa de virada, né? E agora só restou a Copa del Rey contra o Barcelona. Bom, rapaziada, antes de começar o vídeo, eu gostaria de falar algumas coisas bem breves aqui para vocês, né? A partir de abril, o canal vai ter novos jogos aqui, né? Um deles é o NBA e o outro eu não vou divulgar ainda para vocês, o que eu posso falar é um jogo de tiro. Eu aposto que vocês vão gostar bastante dessas inovações, mas por hora será apenas Pro Evolution Soccer, né? Que é meu jogo favorito, diga-se de passagem. Bom, olha a entrada, né? Voltando aqui. E logicamente que eu vou passar algumas dicas aqui no decorrer do vídeo, né? Tirar algumas dúvidas que me perguntaram durante a semana. É, rapaziada, agora vamos para essa final aqui, meu irmão. Só restou esse campeonato, logo contra o meu ex-clube. Eita, o Neymar Jami. Caramba, meu irmão. Olha! É, rapaziada. Se real é difícil, o Barça então é difícil também. Bom, rapaziada. Vamos começar aqui com as dicas. Na verdade, as dúvidas, né? Que passam a ser dicas. Bom, a primeira foi do... Vixi, Maria. Oi, nome difícil. Você tem nome difícil aqui, meu irmão? Olha, eu vou falar SP, vai. Do SP. Como posso aumentar o nível de confiança do técnico? Eu já joguei o PS15 e não consegui aumentar a confiança do treinador. Bom, senhor SP. Tentando responder a sua pergunta, é uma pergunta, entre aspas, muito difícil de responder, né? Porque naquilo que se... Opa! Olha só a interrupção aqui. É por uma boa causa. Olha lá. Não, não é lá. Fui desarmado. Bom. Enfim, né? A única resposta que tem, pelo menos que eu vejo, é... O único jeito, pelo menos que eu vi desde o PS15, é jogando todas as partidas. E marcando gols e dando bastante assistência. Porém, também depende do time que você joga, né? Ou seja, tem gente que não gosta muito de ficar jogando todas as partidas, né? E isso, acredito que você pulando a partida, nesse PS 2017, ele tá computando, né? Algumas vezes ele computa gols e tudo mais. Eu não recomendo vocês ficarem pulando muitas partidas, né? Porque nisso, de pular, não aumenta a sua confiança com o treinador. E até prejudica na sua convocação da seleção, às vezes, hein? Eu já ouvi relatos de gente que ficava pulando o jogo, conhecidos meus, né? E não era mais convocado. Então, eu acho que o único jeito de você aumentar é você jogando todas as partidas, né? Lógico que tem partidas que não dá pra jogar. Por exemplo, tem uma partida que você tá com a seta pra baixo, aí não dá, né? É, seta vermelha pra baixo, aí é sem condições, né? Mas, de resta, eu acho que você jogando todas é o único jeito de se agradar o seu treinador, né? É isso aí. E o jogo tá difícil pra caramba aqui, eu nem tô encostando na bola. Que beleza, meu Deus do céu. Só faltava, né? É, perdi pro El Madrid, né? O último vídeo. Ah, eu vou e perco pro Barça de novo. Não, eu não vou perder. Atlético de Madrid tem time, eu acredito. Vamos. Olha lá, eu devo tapa lá, moleque. Devolve. Nossa, dá aqui no fundo aqui que você vai ver. Vixe Maria. Aparece alguém. Ai, bateu. Caramba, perdi o gol. Não é possível, não é, não é. Olha o Messi. Caramba, meu. Que jogo truncado. Puto gol que eu perdi. Ah, só faltava eu perder. Não posso passar em branco essa temporada. Caramba, eu nem me machuquei essa temporada. É, não, me machuquei uma vez só. Mas eu fiquei acho que duas semanas. Por incrível que pareça, eu não tô mais me machucando tanto, né? É uma raridade eu vi isso nesse pés, né? Mas é melhor ficar quieto que vai que eu me machuco, né? Nunca se sabe. Opa, já tô um corte aqui, ó. Fui desarmado, filha da mão. Então vamos pra próxima dúvida, né? Será que o jogo está muito difícil, né? Vamos lá. Do Levi Arruda, né? Minha velocidade já está no 99, entre aspas, máximo. Eu posso tirar as barrinhas de treino e investir em outra coisa? Muito boa pergunta, Levi Arruda. Muito boa pergunta, meu jovem. É, Levi, sim. É interessante também você visualizar aonde o seu jogador tem que evoluir. Entendeu? Porque se você, por exemplo, como você falou, já tá 99 em velocidade. Realmente você não precisa mais, né? Colocar o seu foco todo em velocidade, né? É bom você trocar o seu foco. Porém, você tem que ir lá no seu jogador e ver o overall. Aonde que tá faltando evolução? Então, onde que tá evoluindo rápido? No físico? Na resistência? No chute? Então o que você faz? Você vai e coloca lá no seu foco do treino, né? É uma boa pergunta essa que ele fez, né? Porque como ele já está no 99, ele não precisa dar foco 100% total na velocidade. Ele já vai dar foco em outra coisa. Mas, precisamente, ele tem que olhar e analisar aonde ele tem que evoluir, né? Não é colocar onde você acha que deve. Ah, eu quero o meu carinha com mais físico. Às vezes, o físico do seu carinha tá perfeito e você não sabe. Então é bom você visualizar, né? E ver aonde que o seu jogador tem que evoluir, né? É sempre bom, né? É, vamos ver uma outra dúvida aqui, rapaziada. Vamos só esperar esse ataque. Ah, meu Deus. Nossa, meu. Foi pênalti isso aí, não? Caramba, hein, meu. Que coisa, meu. Enfim, rapaziada, né? Vamos para a próxima dúvida aqui, depois desse escanteio, lógico. Olha, olha, cacete, meu. Que jogo truncado, mano. Vamos só esperar esse ataque aqui, rapaziada, olha. Ah, filha da mãe. Caramba, que sapatada, cara. É, rapaziada, que... Não é possível que eu não vou ganhar, meu. Vamos. O Messi tá marcando, cara. Vocês viram que o negócio tá sério, meu. O cara tá na pequena área aqui, marcando, tirando bola. Vamos só esperar esse ataque aqui, que eu tô tenso. Ei, beleza. Tocou errado, filha da mãe. Joga, meu filho. Sai da frente. Caramba, não é possível, não. Gol. Gol. É, Carrasco. É, realmente, o nome tá aí, Carrasco. É, meu. Aí sim, hein. Caramba, meu. Agora sim, vamos pra pergunta. Gostei. Agora eu tô alegre, né. Agora logo eu fico louco. Bom, enfim. É, vamos lá, né. Pra próxima dúvida que já teve. Bom, tá aqui. Deixa eu ver aqui, certo. É, o nome é... Bom, não sei se é mulher, né. Não sei, não sei. Mas tá aqui como Maiara e Isabel. Enfim, vamos ler, né. Maiara e Isabel perguntou. Eu tenho 97 com 23 anos. Tô no Barça. Será que eu chego ao 100 até completar 24? E acabei de fazer 23. Bom, Maiara e Isabel. É, é o seguinte. É bem possível que sim. Pera só um momento aqui que eu tô indo pro ataque aqui. Tocou a bola. Levei. Aê. Nossa, ele errou o gol. Olha o gol. Que... Não. Não, não, não. Não. Não, não, não. Não é possível, não. Tá, vamos voltar aqui, né. Na verdade, é... Eu até fiz vários vídeos de como evoluir rápido, né. E tudo mais. Mas nesse pés, assim, em si não tem muito segredo, né. A questão da evolução. Logicamente que tem maneiras de se evoluir um pouco mais rápido. Mas não tem muito, né, segredo, né. Mas nesse caso em si, eu acho que é tranquilo. Eu acho que consegue sim. Você tá com 23 anos, 97, você consegue evoluir 3 pontos tranquilamente. Até os 25 anos, chega até 101. Depende bastante do seu treino, do seu jogador também, né. Bom, rapaziada. Chegamos ao fim aqui. 88 jogados. Parece que eu vou ser campeão. Eu não sei. Olha lá. Meu Deus. Olha isso. Não sei. Não sei se eu vou ser campeão. Vamos ver. Esse segundo tempo eu joguei bem, cara. Joguei bem. A gente bola na trave. Dei passe aqui. Os cambóis a 4. Ai, caramba. Joguei bem. Acaba logo isso aí. Pra que dar 4 mil? Eu não entendo. Eu não entendo, cara. Caramba. Chega, meu. Chega. Vamos recompor. Vamos recompor. Ganhamos campeões, campeões. Olê, olê, olê. Ae, rapaz. Não posso passar em branco a temporada. Infelizmente eu vi meu parça Ney, né. Parceria total com o Ney. Mas infelizmente ele foi eliminado. Foi eliminado não, né. Porque final... Perdeu a final. Mas é isso, meu. Ganhei mais um título. Não posso passar em branco, né. Contra o meu ex-clube ainda por cima. Bom, rapaziada, não esquece de se inscrever no canal. Dar o seu like, comentar e compartilhar, rapaziada. Tamo juntos e misturados. Falou. Abração.